O Rio precisa de saúde pública. São Paulo está ali na frente, já tem um hospital veterinário e nós não temos isso. Dinheiro há. Agora não há vontade política de fazer. Já tem o compromisso do Freixo de fazer um hospital público veterinário. Por isso eu fecho com o Marcelo Freixo 50. Propostas de Marcelo Freixo para os direitos dos animais. Criar uma Subsecretaria de Direitos e Saúde Animal, SUDIZA, integrada ao Conselho Municipal de Direitos dos Animais. Implementar um programa de castração móvel com consultórios volantes em complemento aos centros de esterilização gratuita. Aumentar e melhorar os centros de esterilização. Ampliar o quadro de veterinários para as unidades de saúde animal, vigilância sanitária e orientação técnica aos protetores de animais. Ampliar a rede de hospitais veterinários públicos para atendimento e emergências, doenças graves e outras situações não disponíveis nas clínicas veterinárias privadas. Incentivar projetos de educação ambiental para a defesa dos direitos dos animais. Criar um eficiente sistema de informações voltado para o combate aos crimes contra os animais. A gente fecha com o Marcelo Freixo 50. Pra prefeito Marcelo Freixo 50.